Olha que peça bacana que eu vou apresentar para vocês, que é esse ombrelone. A área de lazer é legal, mas muitas vezes o sol incomoda. E olha que efeito que ele dá. Ele consegue bascular para um lado, para o outro, para trás, ele gira 360 graus. Então se você pegar no começo do dia ou no final da tarde, que o sol está meio de lado, ele consegue inclinar acompanhando a projeção do sol. Esse ombrelone e mais a loja inteira, todos os itens de imóveis, decorações, ombrelones, na Spring Sale, que vai do dia 19 de setembro até o dia 1 de outubro, com 30% de desconto. É uma campanha ímpar, é oportunidade para você remodelar a sua área externa, para receber os amigos para a Copa do Mundo, para as festas de final de ano. Não perca a oportunidade. Espaços em lazer.